O cheque especial é uma modalidade de crédito automático que o banco possibilita ao cliente caso ele necessite efetuar pagamentos ou transferências em sua conta e não tenha saldo disponível. Por determinação do governo federal, por meio do Conselho Monetário Nacional, os juros do cheque especial agora serão fixados em 8% ao mês. Antes, eram 12,4% ao mês. Para este cliente que faz uso de vez em quando do crédito, a mudança alivia no bolso dos clientes. Essa diminuição ajuda muito. Eu acredito que é a melhor e eu estou satisfeito. Já para esta cliente, mesmo com a redução, os juros do cheque especial ainda são gigantescos e chega por vezes a atrapalhar a vida das pessoas, pois um breve descuido resulta em endividamento da pessoa que contrai o crédito. Para se ter uma ideia, mesmo com os juros atuais de 8% ao mês, no somatório do ano, chega a 151,8%. Antes, chegava a mais de 300%. Ela mesma já foi vítima. É bom assim naquele momento, né? Naquele momento. Tira do aperto no primeiro momento. Isso, no momento. Aí depois, quando você vai ver, vira bola de neve, você vai correndo, correndo para tentar pagar cada vez mais juros. Apesar que o governo, como você falou, baixou um pouco, mas ainda é muito alto. Muito, muito alto, sim. Enquanto de um lado houve a redução nos juros do cheque especial, por outro, o Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a cobrarem uma tarifa de 0,25% ao mês sobre quem tem limite superior a R$ 500 no cheque especial a partir de 1º de junho de 2020. Esta cobrança deve ser comunicada ao cliente, pelo menos com 30 dias de antecedência. A alegação do governo é que a cobrança da tarifa serve para financiar a queda dos juros do cheque especial. Cada cliente terá, a princípio, um limite pré-aprovado de R$ 500 por mês para o cheque especial sem pagar tarifa. Se o cliente pedir mais do que esse limite, a tarifa incidirá sobre o valor excedente. Um pouco uma melhorada, uma aliviada, falar a verdade, né? Melhorada. Melhorada seria baixar um pouco mais.